Você tá sempre brincando Seu coração nunca vai encontrar Coração de gelo é o que você tem Então não mereces amar mais dinheiro Os dias vão passar e tudo mudará E é você que vai me procurar Mas não vai encontrar A porta aberta pra você voltar Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo e vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo e vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Você tá sempre brincando com meus sentimentos Não tá nem aí pelo que eu sinto por dentro Pensa que é apenas paixão de momento Que chega e vai embora do pensamento Mas você tá enganada, o tempo vai te mostrar Que homem igual nunca vai encontrar Coração de gelo é o que você tem Então não mereces amar mais ninguém Os dias vão passar e tudo mudará E é você que vai me procurar Mas não vai encontrar A porta aberta pra você voltar Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo e vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento por mim Seu coração é de gelo e vai derreter Quando perceber a falta que vou fazer Eu acho que é mesmo que você, talvez veja